Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts e na aula de hoje eu vou ensinar você a criar uma imagem como essa, utilizando o Vray para o SketchUp. Vamos lá! Essa é uma aula para quem está começando no Vray e também para quem já usa a ferramenta, mas tem dúvidas sobre algumas configurações e o que é renderização. Para quem está começando e ainda não baixou a ferramenta, você pode baixar gratuitamente para testar por 30 dias diretamente no site da Chaos Group. Basta você clicar em produtos, escolher Vray for SketchUp e nessa página você vai clicar na opção testar gratuitamente. Você precisa fazer um cadastro, é super simples, você vai fazer o download da ferramenta e seguir o passo a passo da instalação para você poder já ter o Vray instalado no seu computador. Eu vou usar essa cena como exemplo, é uma cena que eu baixei do CGTrader, uma cena gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o modelo já no formato SketchUp para você testar. A gente vai colocar o Vray em prática. Antes da gente começar, a gente precisa entender o que é a renderização, como é que funciona esse processo. A primeira coisa que a gente vai ter é a geometria 3D. Essa geometria vai ser criada no software, no caso da gente o SketchUp, e depois você vai usar o render para poder gerar a imagem. A gente vai encontrar no Vray algumas barras de ferramentas. Quando você instalar, ele vai aparecer mais ou menos dessa maneira, aqui solto na área de trabalho. Mas basta você organizar suas barras. Geralmente eu organizo dessa maneira, tenho as configurações da ferramenta, logo em seguida as luzes, as geometrias e as ferramentas utilitárias, que ficam nessa barra aqui no final. Mas outro conceito que é muito importante você saber diferenciar, é a diferença entre uma imagem renderizada e uma imagem fotorrealista. Eu costumo chamar de imagem renderizada, esse tipo de imagem aqui. Uma imagem onde não foi pensado na composição da cena, uma imagem que você não fez, uma pós-produção. É uma imagem criada diretamente com o Vray, clicando lá no botão de render. Você vai perceber que alguns problemas acontecem na imagem, como luzes estouradas, as cores dos materiais que não estão bem configurados, reflexos muito nítidos. Agora perceba a diferença de uma imagem fotorrealista. Esse aqui é o trabalho de um dos alunos do curso Mastering Vray for SketchUp e você vê a qualidade da imagem, a preocupação com a iluminação, as configurações de materiais fisicamente corretas, a composição da cena. Todos esses elementos são de extrema importância para você poder conseguir o fotorrealismo. Renderizar no Vray, simplesmente clicar lá no botão de render, vai te dar um resultado de imagem renderizada, mas não a imagem fotorrealista. Porém, quando você começa na renderização, esse resultado aqui está um pouquinho distante ainda, mas você consegue chegar no mesmo nível como o aluno Oscar Fernandes conseguiu. Eu vou voltar lá na cena do SketchUp para a gente entender esse processo de renderização. Mas para começar do Vray, você vai precisar fazer apenas três etapas. Eu vou trazer meu quadro branco aqui do lado, para a gente poder anotar essas etapas. A primeira etapa de todo o render é a iluminação. A segunda etapa é a criação de materiais. E a terceira é o render, propriamente dito, que basicamente são as configurações que você vai usar para poder deixar sua imagem com mais qualidade, ou até mesmo criar um pré-render, que é basicamente o que o Vray já faz na hora que você clica no botão de renderizar. Porém, como eu falei, essas três etapas não são suficientes para você poder conseguir uma imagem fotorrealista. Lembre-se, você precisa separar essa ideia de imagem renderizada, que é o que você consegue fazer diretamente no Vray, de uma imagem fotorrealista. que você precisa ter todos os elementos da renderização para poder conseguir ter esse resultado. E esses elementos da renderização, eu considero aqui no curso Mastering Vray, três elementos. São eles, o elemento que vem antes, que é o que a gente chama de recursos, que é tudo aquilo que você vai fazer antes mesmo de clicar no botão de render. O segundo elemento, que é o render linear, que é o que você vai fazer dentro do SketchUp com o Vray. E o último elemento, que vem depois desse processo que a gente vai ver hoje aqui na aula, que é o que a gente chama de render fotorrealista, que é a etapa que você vai fazer na pós-produção, usando ferramentas de edição de imagem, como por exemplo o Photoshop. E com esses três elementos, se torna muito mais prático e otimizado você criar qualquer projeto em 3D. Em recursos, eu vou ter tudo aquilo que eu preciso para poder fazer o meu projeto. Como por exemplo, a modelagem. Uma parte muito importante que a gente não pode esquecer, que são as texturas. Eu deixei uma pasta aqui com as texturas que tem no modelo. Essas texturas, elas têm que estar salvas em um local que você não perca a referência da textura. E é importante saber diferenciar o que são texturas, que são as imagens dos materiais, como por exemplo, esse material de madeira. E os materiais que a gente vai criar no Vray. Os materiais, eles vão ter propriedades. Como por exemplo, a madeira, eu vou ter um nível de reflexo, eu vou ter um relevo nessa superfície. Então, isso é o material. As texturas são as imagens que a gente vai usar para criar determinados tipos de materiais. A gente vai aprofundar mais esse conceito de materiais em uma próxima aula. Hoje, a gente vai ter a visão geral do que é realmente trabalhar aqui no Vray. E para começar, a gente já vai utilizar a ferramenta mais usada pelos iniciantes no Vray, que são as opções de render. Eu tenho dois tipos de render principais aqui. O render de produção, que é chamado render bucket, e o render interativo. Essa opção, ela vai permitir que você renderize em tempo real e veja as mudanças aqui no seu projeto acontecendo. Eu vou clicar no render de produção para a gente gerar a nossa primeira imagem aqui no Vray. Quando a gente clica em render, ele vai gerar exatamente a visualização que você tem aqui na sua cena. Se eu modificar a visualização do meu modelo aqui na viewport do SketchUp, eu vou ver exatamente essa imagem renderizada aqui na tela. Mas quando você renderizar a sua imagem, você vai perceber que ela não parece em nada com aquelas imagens que a gente posta lá no perfil do Instagram. Como, por exemplo, a imagem do Denilson Guimarães. Dá só uma olhada nas configurações dessa cena. Como os materiais se destacam, como a gente tem uma ótima iluminação. Compare com a imagem renderizada aqui no Vray. Esse resultado de imagem que a gente tem inicialmente, é o que a gente chama de render linear. A gente precisa configurar as três etapas do Vray para você poder conseguir ter uma imagem de melhor qualidade. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter a nossa primeira imagem renderizada. Ainda sem configurar os materiais, mas já para a gente ter uma visão de como é que funciona a ferramenta. E para você entender, eu vou abrir o Asset Editor, que é a principal configuração do Vray. É onde a gente faz todos os ajustes. Aonde a gente configura os materiais, para você poder dar qualidade a esses materiais. Eu tenho um material de alumínio, e você vai perceber que esse material não tem nenhuma propriedade. Ele é simplesmente uma cor. Para a gente poder dar essas propriedades, eu preciso fazer os ajustes de configuração nessa janela logo aqui do lado. Existem alguns materiais já configurados no Vray que você pode usar também. Bem, abrindo essa aba lateral, você vai encontrar algumas configurações de materiais. Eles são materiais chamados de materiais do Vray. Não são materiais fisicamente corretos, como a gente vai aprender aqui nas aulas. Mas já é um bom ponto de partida para quem está começando. Por exemplo, se eu quiser um material de alumínio, eu posso clicar em metais. Ele vai carregar essa biblioteca. A biblioteca, você precisa fazer o download dela, depois de instalar a ferramenta pela primeira vez. E eu vou ter aqui alguns exemplos de alumínio. Eu posso selecionar, por exemplo, esse alumínio polido. E você vai ver a diferença da configuração. Aqui eu tenho propriedades dos materiais. E eu preciso selecionar cada material no meu projeto e configurá-lo para conseguir esse mesmo tipo de efeito. Mas o começo da renderização não são os materiais. A primeira coisa que eu preciso configurar é a iluminação da minha cena. E você vai trabalhar com a iluminação clicando nessa segunda aba. Aqui você encontra as ferramentas que vão iluminar o seu projeto. A gente tem inicialmente a luz do sol, que é a luz padrão do Vray. Mas você pode adicionar diversos outros tipos de luzes, principalmente luzes artificiais, utilizando a barra luzes que você encontra logo aqui acima. A luz do sol é controlada através do próprio Vray e através do SketchUp. Eu vou usar o render em tempo real para a gente poder ver essas mudanças. Como é que funciona a iluminação aqui no projeto. Se eu desabilitar a luz do sol, você vai perceber que eu ainda tenho algum tipo de iluminação aqui na minha cena. Embora a luz do sol tenha sido desligada. Isso acontece porque a luz do Vray é configurada com duas partes. A primeira é a luz do sol, propriamente dito. E a segunda é a luz do céu, que você vai encontrar em configurações, environment, background. Se eu desabilitar essa opção, você vai ver que agora eu não tenho nenhuma luz na minha cena. A luz do sol é a primeira iluminação que você vai ter no projeto. Sem luz eu não consigo configurar bem os materiais. É por isso que você precisa trabalhar primeiro nessa etapa. Eu vou voltar a habilitar as luzes, que é ela que a gente vai usar aqui na cena. Ok. E agora a gente vai fazer uma etapa de configuração para entender como é que essa parte funciona. Nas configurações eu vou ter duas partes. A primeira parte eu vou configurar praticamente a visualização do meu modelo. E na segunda parte eu vou configurar as propriedades para deixar o meu render com mais qualidade. Você vai perceber que nesse momento o meu render não tem uma qualidade tão boa. ele tem alguns ruídos, ele tem algumas manchas, mas isso aqui é importante para a gente começar. Eu não preciso ter um render de alta qualidade, com propriedades avançadas, para começar a trabalhar. Perceba que o Ray já tem imagem renderizada aqui. Eu não preciso fazer muita coisa para conseguir uma renderização. O que a gente vai fazer inicialmente é configurar a saída da imagem, ou seja, esse formato de visualização. E assim a gente vai conseguir postar lá no Instagram depois a nossa imagem. Geralmente no Instagram a gente utiliza dois formatos. O formato quadrado e o formato retrato. Eu vou escolher o formato quadrado. Você vai perceber que a imagem vai ficar quadrada agora. Porém, aqui na tela do SketchUp a gente não tem a mesma visualização. Você percebe que eu não consigo enquadrar bem a minha cena visualizando esse formato. Eu vou voltar nas configurações e habilitar uma função chamada SafeFrame. Você pode variar esse tamanho de acordo com a velocidade de processamento do seu computador. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de fora. O processador é a parte principal que vai trabalhar com o V-Ray. Então você precisa ter um bom processador, no mínimo com quatro núcleos para poder começar. Mas o ideal é que você tenha ao menos oito núcleos para você poder ter uma melhor velocidade de renderização. Eu vou aumentar o tamanho da minha imagem para mil. É o tamanho final que eu quero renderizar. Eu vou ter a minha imagem maior para poder visualizar depois. E agora que eu tenho essas marcações criadas pelo SafeFrame, eu consigo enquadrar melhor o meu projeto. Eu vou simplesmente rotacionar para essa posição. E depois selecionar o menu câmera. Escolher a opção perspectiva de dois pontos para manter as linhas verticais realmente verticais. No menu visualizar, selecionar animação e adicionar cena. Esse aqui é o processo inicial para você poder ter uma imagem enquadrada. Para abrir novamente a janela de renderização, a Frame Buffer, a gente vai clicar neste ícone. Ele vai mostrar o que a gente tem aqui no nosso projeto. E você pode ajustar a sua imagem, já que eu estou trabalhando em tempo real. Eu vou atualizar a cena. E com o SketchUp a gente pode modificar a iluminação do nosso projeto usando a ferramenta sombras. Eu vou selecionar na bandeja padrão sombras e mudar o UTC para menos 3, que é a configuração aqui no Brasil. Uma outra opção interessante é você habilitar o Norte Solar. Eu criei uma tecla de atalho aqui na ferramenta para que eu possa digitar a letra N e habilitar o Norte Solar. Você pode fazer a mesma configuração selecionando o menu janela, preferências, selecionar atalhos e digitar Norte. Você vai adicionar a letra N aqui no atributo e clicar em OK. Como eu já tenho o meu configurado, eu vou simplesmente dar um clique na tela e rotacionar. Você vai perceber que ao mudar o posicionamento do sol, a gente ganha volume no nosso projeto. Eu vou deixar o sol posicionado nesse local. Vou modificar o horário do dia para a gente ter uma melhor iluminação do projeto. E essa aqui é a primeira ideia de iluminação que a gente vai trabalhar no V-Ray. Eu vou definir como o meu projeto vai ficar iluminado. Essa configuração que eu estou usando define o que a gente chama de Render Linear. Porém, você vai perceber que a imagem não tem destaque. Para a gente poder trabalhar um pouco melhor nessa visualização e já ter a nossa primeira imagem no V-Ray, eu vou habilitar uma opção para que ele substitua os materiais e a gente tenha uma cor única. Assim a gente vai trabalhar melhor na iluminação e entender um pouco mais da ferramenta. Eu vou até as configurações do V-Ray, selecionar Material Override e ligar essa opção. Assim todos os materiais vão ser substituídos. Você vai perceber que apenas os vidros não sofreram essa mudança, porque eu habilitei uma função para que ele não substitua a cor do vidro, mas já deu um efeito bem legal na nossa imagem. Eu vou habilitar o painel lateral direito, que é onde a gente vai encontrar as opções de Tone Mapping, que são as correções que a gente vai dar à nossa imagem e trabalhar no nosso Render Linear. E essas opções são praticamente um preview do que você vai fazer na pós-produção. A gente vai usar principalmente duas opções aqui. Eu vou clicar no sinal de mais e adicionar Exposição, para poder dar mais iluminação ao nosso projeto. A gente vai reduzir primeiro essa opção chamada Highlight Burn, que ela retira as áreas estouradas da nossa cena, e aumentar a exposição para poder dar uma iluminação melhor ao nosso projeto. Como você vai perceber, eu vou perder um pouquinho do contraste na minha cena. É por isso que a gente adiciona uma opção extra chamada Curvas. Nas curvas, a gente tem dois controles. Um na parte inferior, que vai controlar as sombras, e um na parte superior, que vai controlar as áreas iluminadas. Vou clicar na base, vou arrastar ele para deixar as sombras mais intensas. Em seguida, eu vou clicar na parte superior e levar esse ponto para cima, para poder gerar uma imagem mais contrastada. E olha só o resultado do nosso render. Eu vou fechar essa janela e vou abrir a imagem completa, digitando a letra F aqui no teclado. A gente vai conseguir ver a imagem como um todo. E esse aqui é o seu primeiro resultado de iluminação, utilizando o Vray para o SketchUp. Você pode fazer uma nova imagem clicando no botão de render de produção. Eu vou parar esse render, vou até as configurações novamente, desabilitar o render interativo, desabilitar também o modo progressivo. E agora a gente vai entender como salvar a imagem configurando a qualidade do nosso render. Eu vou definir o valor Noise Limit em 0,2. Em Global Illumination, eu vou selecionar a opção Irradiance Map, que é um modo de renderização mais rápido. E as outras opções eu vou deixar como padrão, para você perceber que a gente já vai conseguir criar uma imagem com a qualidade um pouco melhor. As outras opções mais avançadas, a gente precisa de um pouco mais de tempo para conseguir trabalhar com elas. e até mesmo aprender a otimizar essas configurações para conseguir melhor qualidade em menos tempo. Eu vou renderizar a minha imagem completa agora, para a gente ver o resultado. Digite a letra F para você poder ver a imagem renderizando. Agora, utilizando o render de produção, a gente percebe esses quadradinhos varrendo a cena, e são eles que vão gerar a nossa imagem, e dá só uma olhada no resultado que a gente conseguiu, trabalhando com o Vray pela primeira vez. Agora você vai salvar a sua imagem clicando nesse ícone, clique em salvar, canal atual, a gente vai dar um nome para o nosso projeto, em seguida escolher o tipo de imagem como JPEG, para ele não perder a imagem de fundo. Vou clicar em salvar, vou voltar lá na minha pasta, e olha aqui o resultado da nossa imagem, agora salva, para a gente postar nas redes sociais. Então é isso aí, esses foram os primeiros passos para você poder começar em renderização. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Vray. Se você já conhecia o Vray, mas estava pensando em desistir por achar ele um pouco complexo, ou difícil de conseguir resultados de qualidade, eu espero que eu tenha conseguido mostrar a você que é possível renderizar, desde que você saiba fazer isso da forma certa. Se você ficou com alguma dúvida, ou quer deixar alguma sugestão, coloca aqui nos comentários do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu! Tchau, 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 tchau.